Você sabe que dia é hoje? Hoje é dia 30 de outubro, 11º mês do ano de 2023. Estamos chegando ao finalzinho do ano e você sobreviveu, graças a Deus, a tanta coisa, tanta loucura nesse ano de 2023. É um prazer muito grande, a partir de agora nós vamos começar o meu, o seu, o nosso programa na cidade, aqui na TV Alis. Muito obrigado pela sua audiência. É todos os dias, tá? Às 8h30 da manhã. E a gente começa aqui hoje, você vai ver aqui, vamos falar sobre o calorão e falta de chuvas que acendem sinal de alerta para níveis de água de mananciais. E nós fomos conferir se o Capixaba tem contribuído para economizar no consumo de water, de água. 8h31min. Aumenta o número de incêndios no Estado. E os bombeiros alertam a população sobre como evitar novos focos de queimadas. Olha, deputados buscam alternativas para dificuldades na contratação de pessoal especializado no Hospital Santa Rita. E Defensoria Pública e Procuradoria da Mulher realizam atividade voltada à orientação sobre violência de gênero. Ainda existem essas coisas. E tá aumentando muito, viu? Olha, pessoal, a gente começa agora falando sobre saúde. O Hospital Santa Rita, referência no tratamento de câncer aqui no Espírito Santo, está passando por dificuldades na contratação de pessoal. E na oferta de tratamento especializado também. A unidade de saúde recebeu deputados estaduais em busca de solução para tentar sanar esse problema. Vamos aqui. Solta aí. É o Marcos Bom que está aí no comando? É ele. Então solta aí com o Marcos Bom. A Comissão de Saúde se reuniu com a diretoria do Hospital Santa Rita, unidade filantrópica referência no tratamento de câncer. Segundo a diretora Graziella Veloso, o filantrópico enfrenta dificuldades, sobretudo na contratação de médicos especialistas e no tratamento do melanoma, que é um tipo de câncer de pele. São especialistas que têm um número pequeno no mercado, então a gente precisaria configurar isso de uma forma mais ampla e melhor, junto aos filantrópicos e até a própria secretaria, para que a gente conseguisse ampliar a oferta dessas especialidades para mais pacientes, para mais segmentos. Uma outra necessidade nossa é a questão do melanoma. A gente tinha um modelo de tratamento do melanoma no passado. Hoje, com as novas tecnologias, a gente tem um novo modelo de tratamento, só que esse novo modelo é caro. É uma nova tecnologia incorporada ao tratamento, só que ainda não tem financiamento apropriado do SUS para que a gente consiga oferecer isso para a população. E aí, com isso, a gente não consegue ofertar e o paciente não consegue ser tratado. Para tentar resolver os problemas, o deputado doutor Bruno Rezende sugeriu uma reunião na Comissão de Saúde com o Centro de Tratamento da Doença para debater políticas públicas na área. Nós vamos fazer uma sessão extraordinária da Comissão de Saúde, agora no começo do próximo ano, para discutir não apenas a política específica para o melanoma, que é uma política importante. Hoje, o melanoma precisa de uma droga, que é uma droga extremamente cara e que os hospitais não conseguem oferecer da maneira como deveríamos oferecer, pelo elevado custo. Então, nós vamos levar isso para a mesa da Comissão de Saúde para pensarmos uma política que abarque não apenas o melanoma, mas todas as patologias de oncologia. O Hospital Santa Rita passando por dificuldades na contratação e também no tratamento de algumas especialidades, mas a gente vai mudar de assunto agora. Olha, daqui a pouco, a partir das 9 horas da manhã até as 4 horas da tarde, a Defensoria Pública do Espírito Santo e a Procuradoria Especial da Mulher realizam, aqui na Assembleia Legislativa, um plantão para tirar dúvidas e orientar sobre a violência contra a mulher. E, claro, não poderíamos deixar de falar sobre esse assunto tão importante. Por isso, convidamos a defensora pública Maria Gabriela Agapito. Ela é coordenadora de promoção e defesa dos direitos das mulheres na Defensoria Pública aqui do Estado do Espírito Santo. Bom dia, doutora Gabriela. Gabriela, chega até aqui. Bom dia. Por favor, bom dia. Satisfação grande recebê-la aqui na Assembleia Legislativa e no programa na cidade, viu? Uma satisfação toda minha. Agradeço o espaço para falar desse tema tão importante que é enfrentamento à violência contra as mulheres. É isso aí. Doutora Gabriela, vamos começar falando sobre esse evento aí. Quais os principais objetivos desse evento? Então, Torino, esse evento está dentro de várias iniciativas que vêm dos 21 dias de ativismo contra a violência em face das mulheres. É uma data que veio da ONU, que aí a gente aqui no Brasil inicia do dia 20 de novembro, que é o dia da consciência negra, até 10 de dezembro. E aí vários órgãos, sociedade civil, se organizam para conscientizar as pessoas, conscientizar a sociedade da necessidade de ações efetivas no enfrentamento à violência contra as mulheres. Esse plantão acontece hoje, né? Acontece hoje. E volta no dia 7 de dezembro também. Exatamente. Com o mesmo objetivo ou vai ter alguma diferença? Com o mesmo objetivo. Na verdade, a gente pensou em dois dias, assim, dois dias, na verdade, que vão ser ações, assim, concentradas. Mas fora isso, tanto a Defensoria Pública quanto a Procuradoria Especial da Mulher aqui da casa, estão preparados para atender as mulheres. E quem está ali na rede de apoio dessas mulheres também quer tirar dúvidas sobre violência de gênero, sobre violência doméstica. A gente está à disposição fora desses dias também. Só que nesses dias são ações concentradas. Agora, além da TV, a Alisa Além, do programa Na Cidade, como é que vocês divulgam isso para as mulheres ficarem sabendo? Então, a gente tem os canais das redes sociais, né? Tanto da Procuradoria, da Assembleia, tem a da Defensoria Pública. No nosso site, especificamente, a gente tem, inclusive, o canal da mulher. No canal da mulher, essas mulheres vão poder solicitar suas medidas protetivas, está no Estado todo. Até naquele município que não tem Defensoria Pública, porque, infelizmente, a gente não está em todas as comarcas, mas a gente vai ajuizar a medida protetiva dela. E fora isso, tem vários outros telefones de contato para ela ser atendida tanto na Defensoria Pública, quanto em outros órgãos. Olha, está ali na tela o site da Defensoria Pública, tiraram agora. Bruninha, bota fazendo um favor aí de novo, olha lá. www.defensoria.es.def.br. E aí é só entrar no site, vai ter na parte inferior, canal da mulher, que aí tem todos os dados. A expectativa de atendimento é de quantas pessoas? Quantas mulheres? Olha, é assim, a gente está com uma expectativa, não consigo nem mensurar o número exato, porque na verdade, assim, é a população que frequenta aqui o espaço da Assembleia Cidadão, procura a Defensoria Pública e não só as mulheres, né? São as mulheres e quem precisar de orientação para o enfrentamento da violência contra as mulheres. Doutora Gabriela, olha, a questão de violência de gênero já vem sendo discutida há muito tempo aqui no Estado do Espírito Santo. Como é que a Defensoria Pública tem atendido esses números de crimes cometidos contra mulheres, inclusive feminicídios, ainda são sempre muito altos aqui no Estado do Espírito Santo, no Brasil todo. O que falta, afinal, para resolver esse problema, sanar pelo menos, tentar sanar esse problema, doutora? Doutorina, como você bem colocou, assim, o problema estrutural, né? Como problema estrutural, a gente tem que trabalhar, além da repressão, a prevenção, né? E a Defensoria Pública, como instituição, ela, além dos atendimentos individuais a essas mulheres, né? Que buscam o auxílio para a sua proteção, para a sua integridade física e psicológica, ela também trabalha no fomento das políticas públicas. Então, a gente precisa, na verdade, além dessas ações, assim, da busca da autoridade policial e realmente, assim, buscar esses agressores, assim, trabalhar na prevenção, na educação, na conscientização. É isso que a gente precisa em relação à política pública. Investimento voltado tanto para a prevenção quanto para a repressão. 30 de novembro, 11º mês do ano de 2023, já estamos partindo para o último mês do ano, né? Vocês têm os números atualizados no Estado sobre violência de gênero? Sim. Eu falei, eu datei, porque nós estamos tão à frente do nosso tempo, né? Já estamos acabando mais um ano e continua esse crime acontecendo contra as mulheres. Não, continua, e assim, infelizmente, a gente vê que as órgãos estão trabalhando, estão em busca de enfrentar esse problema, mas a gente aqui no Estado já encontra 30 casos de feminicídio, tá? De homicídio de mulheres, 74 homicídios de mulheres, que ainda não estão caracterizados como feminicídio, mas, assim, pode vir a ser caracterizado como feminicídio. E o homicídio de mulheres é uma violência contra as mulheres, a gente também tem que, né, pontuar. E fora isso, olha, de medidas protetivas solicitadas no Tribunal de Justiça, a gente já chegou na marca de 11 mil esse ano. 11 mil. 11 mil. E no Canal da Mulher, só no Canal da Mulher, que é uma das portas de entrada da Defensoria Pública, que é um canal virtual, fora isso a gente tem o atendimento nos núcleos, temos o Núcleo de Defesa dos Direitos da Mulher, mas só no Canal Virtual, 1.500 atendimentos. Às vezes as pessoas acham que violência contra a mulher é somente o espancamento, bater nela, mas existem outros tipos de violência? Outros tipos de violência, né? Na verdade, assim, a violência física é um dos tipos de de violência, a gente tem a violência sexual, violência patrimonial, tem a violência moral e, principalmente, o que a gente mais vê na Defensoria, a violência psicológica, que hoje em dia é tipificada como crime. É mesmo. E a verbal é uma das que mais dói, né? É, na verdade, é aquela ferida na alma, né? Como a gente diz, assim, diminui a mulher, ela menospreza a mulher, ela mina a mulher, assim, até para ela conseguir, assim, viver de forma digna em todos os seus aspectos, assim, no trabalho, em casa, é realmente, assim, uma violência muito cruel. Doutora Gabriela, esse é um tipo de problema que atinge todas as classes sociais e mulheres de todas as idades. O que fazer, então, doutora Gabriela, do ponto de vista, assim, de mudança de padrão cultural, para acabar com esse tipo de violência? Olha, Doutora, assim, atinge todas as mulheres, mas a gente tem que pontuar, assim, que as mulheres negras e de baixa renda são, em maior número, afetadas pela violência. Porque quanto mais vulnerável a mulher, mais fácil ela está, aí, suscetível a sofrer violência doméstica. E o que a gente, e fala que esse não é um problema, na verdade, que deve ser tratado somente na esfera privada. A gente precisa de política pública específica para trabalhar na educação, desde as bases, desde a de criancinha, no sentido de ter um enfrentamento dessa violência. Buscando o quê? A igualdade entre homens e mulheres. Em relação à nossa legislação, o Brasil tem, ainda bem, a lei Maria da Penha, né? A senhora faz aí uma avaliação, um avanço na defesa das mulheres vítimas de violência com a lei Maria da Penha? Não, a lei Maria da Penha é fenomenal, assim, a ONU considera que é a terceira melhor lei no mundo, mais completa. O que a gente precisa, realmente, com a lei Maria da Penha é efetivá-la. É, assim, é criar os mecanismos necessários, que as mulheres tenham um atendimento integral, suficiente, para ter uma vida realmente digna e livre da violência. Por que que existem algumas mulheres que não denunciam? Por quê? Elas têm medo de retaliação da sociedade, têm medo de não serem abraçadas pelos órgãos? Olha, bem, existe uma pesquisa do Fórum Brasileiro de Segurança Pública que realmente fala que as mulheres, depois de agressão, a maioria delas não denunciou. E o que a defensoria entende que acontece? Romper esse ciclo de violência, assim, é difícil, muitas vezes. Assim, além da dependência emocional, porque as mulheres, elas vêm aí criadas de uma forma realmente, é, é, pensar naquele amor romântico, né, e identificar o parceiro, assim, como uma pessoa que não a violentaria. Então, assim, a partir do momento que ela consegue aí verificar que realmente está num relacionamento abusivo, violento, ela tem que também entender que os órgãos especializados no atendimento são órgãos que vão dar uma contrapartida necessária para garantir a segurança dela. Mas muitas vezes isso não acontece, ela não tem a confiança nos órgãos de atendimento que ela vai realmente ter a segurança dela observada. A mulher faz uma denúncia de um homem que a agrediu. Existe uma defesa para essa mulher, uma medida protetiva de afastamento do cidadão, de tantos quilômetros de distância? Se a polícia fica ali ajudando essa mulher o tempo todo, a Defensoria Pública fica visualizando e investigando se o rapaz, o agressor, está mantendo a distância mesmo? Então, na verdade, assim, com a medida protetiva a gente tem vários caminhos, né, tem o afastamento, tem a proibição de contato, recentemente foi previsto o auxílio, o aluguel para essas mulheres. E, assim, o que falta muitas vezes, assim, para a mulher realmente se sentir segura é, de fato, monitoramento do pós-deferimento da medida protetiva. Às vezes, uma visita tranquilizadora, né, da autoridade policial, assim, é interessante essa permanência do contato dessa mulher com os órgãos de proteção e atendimento da rede das mulheres. Ó, existem casos de mulheres que têm a medida protetiva, mas, mesmo assim, ela é assassinada. A senhora poderia dizer, especificar para a gente, onde é que o Estado está falhando nesse caso? Pois é, assim, é realmente, assim, uma falha do Estado. Não tem como a gente dizer o contrário, assim. E, justamente, assim, o que falta muitas vezes, assim, é uma integração da rede de atendimento. É entender que aquela mulher, mesmo com a medida protetiva, ela pode estar vulnerável a esse agressor. Então, é trabalhar de forma coordenada e bem próxima a ela, porque as mulheres sabem o risco que elas estão correndo. E, a partir daí, fazer um monitoramento do pós-deferimento da medida protetiva. Isso seria o que traria mais resultado. Doutora, qual o papel de nós, homens, para não fazer violência, não cometer nenhum tipo de crime contra as mulheres? Dá umas dicas aí para os homens que nos assistem agora na TV Alice, aqui no programa Na Cidade. Primeiro, se conscientizar. Entender o que é violência contra as mulheres. E se tem alguma mulher próxima de você, assim, que está sofrendo violência doméstica, está numa situação de violência, ou qualquer outro tipo de violência de gênero, assim, o que é interessante? Fazer uma escuta dessa mulher sem julgamento. Escutar ela, estar sempre à disposição para tomar alguma medida, se assim ela achar conveniência, se ela entender que é o momento dela denunciar. E, a partir daí, por exemplo, acompanhar ela no atendimento aos órgãos especializados. Tanto uma delegacia das mulheres, tanto a Defensoria Pública, o Ministério Público, a Procuradoria da Mulher aqui na Assembleia. É isso que eu acho que os homens podem fazer. Entender o que é o fenômeno da violência, identificar isso, e estar sempre ao lado dessas mulheres para o que elas necessitarem. Agora, lembrando mais uma vez, o plantão acontece hoje, a partir das 9 da manhã, até as 4 da tarde aqui na Assembleia. E volta no dia 7 de dezembro de novo. Exatamente. Ok, satisfação muito grande. Maria Gabriela Gapito, Defensora Pública, é Coordenadora de Promoção e Defesa dos Direitos das Mulheres na Defensoria Pública do nosso glorioso e amado Estado do Espírito Santo. Ô, rapaz, respeite as mulheres. Para com isso. Vai pra cadeia. Por mim, mofaria lá um cara que comete um crime como esse. Tá bom, doutora Gabriela? Muito obrigada. Satisfação muito grande de recebê-la aqui, viu? Venha mais vezes. Boa sorte aí nesse evento que acontece hoje. Olha, pessoal, vamos agora continuar aqui. Denuncie, tá? Ligando para o 180. Se o crime estiver em andamento, você também pode acionar a emergência policial no número 190. E tem também o canal da mulher no site da Defensoria. É esse aqui que está na telinha, que a Bruninha já colocou. www.defensoria.es.def.br. Tá bom? Agora vamos para um intervalo rapidinho. Quanto tempo o nosso intervalo aí, Charles e Rachel? Meia hora de intervalo? Não, aí não dá, pô. Não, aí não. Quantos minutos? Um minuto e meio? Então tá, anota aí. É rapidinho, tá? Voltamos em um minuto e meio. E o nosso WhatsApp também. Tem o WhatsApp? Tem. 998-105-389. Estamos juntos aqui no Jornal na Cidade. Volto em um minuto e meio. O sítio histórico da Prainha, em Vila Velha, abriga a igreja Nossa Senhora do Rosário, Santa Padroeira do Município. O templo é uma ampliação da Capela construída em 1535 por Vasco Fernandes Coutinho, primeiro donatário da Capitania do Espírito Santo e é um dos mais antigos em funcionamento no país. A construção é tombada pelo Instituto do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional e pelo município de Vila Velha. Ao longo do tempo, a igreja passou por reformas e restaurações. Na última, concluída no final de 2016, os restauradores deixaram à mostra partes de pinturas feitas nas paredes há quase 100 anos. O padre Manuel da Nóbrega, fundador da cidade de São Paulo, e padre José de Anchieta já celebraram missa no local. Hoje, a igreja realiza cultos aos domingos e terças-feiras, além da primeira sexta de cada mês. Visite e valorize Igreja Nossa Senhora do Rosário, nosso patrimônio, encantos do Espírito Santo. Educação, saúde, segurança. Tudo isso é de lei e garantido pela Assembleia Legislativa. É aqui na ALIS que o orçamento é aprovado, para que diversas ações beneficiem a sua vida. E tudo com transparência para você. Participe e acompanhe em nosso site. Trabalhar por você é de lei. Assembleia Legislativa do Espírito Santo Caramba, um minuto e meio. Vocês estão bons demais no negócio, hein? Gente, no início do jornal eu falei dia 30 de outubro. Hoje, dia 30 de outubro. Não é não. Estamos em novembro. Ligou um monte de gente reclamando. Olha, estamos em novembro. Está acabando. Não, o meu ano está acabando. Ele está voltando. Desculpa, tá bom? Agora vamos falar sobre o clima. Hoje, até que está assim, mais fresquinho, né? Deixa eu até aqui, ó. Está mais fresco, mais tranquilo. Mas a regra, nos últimos tempos, tem sido de muitos períodos de calorão e de escassez de chuvas no Espírito Santo. Com isso, o Estado acendeu o alerta para o risco de falta d'água. A repórter Gabriela Mignone, que economiza pra caramba, foi às ruas perguntar para a população como ela atua em relação ao uso desse recurso natural. Ela, a população, cada vez mais escasso. É com você, Gabriela Mignone. O calorão está afetando a vida dos capixabas. Os níveis de abastecimento de água estão baixos devido ao aumento do consumo e a falta de chuvas. Por conta disso, a AGER, Agência de Recursos Hídricos do Espírito Santo, declarou o Estado de atenção sobre a ameaça de seca. Uma resolução fala em soma de esforços para evitar uma escassez hídrica. Recomenda, inclusive, que prefeituras proíbam e penalizem quem desperdiçar água. E o capixaba? É contra ou a favor dessas punições? E você, está fazendo a sua parte? Nós viemos às ruas para saber. Nós temos que economizar água muito mesmo. Eu aviso lá em casa, alerto às minhas filhas, que é necessário a gente não gastar muita água, porque realmente vai haver um tempo que não vai mais haver água. Mas a gente pode estar diminuindo o gasto para que todo mundo venha ter água. Então, é muito importante a gente economizar água. A gente tenta fazer a nossa parte. Economiza no banho, escova um dente. Então, a gente está sempre monitorando as crianças nessa parte aí. Vai lavar uma calçada, aproveita já uma água da máquina. Não vamos ficar desperdiçando, lavando o carro no quintal. Então, se todo mundo fizer um pouquinho, acho que dá para todo mundo. A gente tem que ser consciente diante desse tema muito importante. Estou economizando água, dentro de casa estou desligando as torneiras, questão da descarga diminuindo. Na verdade, a pessoa devia se conscientizar mais e não gastar tanta água. Ainda mais com coisa que poderia ser resolvida facilmente, tipo com pouca água. Todo mundo tem que compreender que a situação é crítica. Os reservatórios estão baixando, cada um tem que economizar água. Não desperdiçamos também água, não. A gente economiza o máximo que pode. Nós somos até exagerados com respeito à água, mas tem que ser, né? É uma coisa lamentável que a pessoa não entenda a situação. Tem que entender. Mas tem gente que não tem a mesma consciência e acaba desperdiçando água, lavando o carro, calçada, regando o jardim com água que não é reutilizada. Você é a favor de algum tipo de punição para essas pessoas? Ah, eu sou a favor, com certeza, de uma punição para essas pessoas. Porque aí entra num... as pessoas hoje têm uma consciência, deveriam ter uma consciência muito grande, porque a gente tem todo um ramal de notícias, de informação sobre isso, da importância. Eu acho que deveria haver uma punição em cima disso. Acho que seria bom, porque querendo ou não, né? Estar gastando água à toa seria uma coisa... Deve ser punido. Um caso extremo, né? Eu acho, na minha opinião. Com certeza, tem que punir sim, porque ficar gastando água à toa, desperdiçando água, com a seca que a gente está, com a dificuldade, não está chovendo, toda hora está faltando água, então está difícil, tem que punir mesmo, tem que multar mesmo, porque não tem brincadeira não. De forma indevida, sim, eu acho que deve ter multa, sim, porque encontrar às vezes uma pessoa lavando uma calçada, por exemplo, numa época dessa, não tem cabimento, né? Eu acho super consciente as pessoas usarem pouca água durante o dia, diminuir a quantidade de banho, se possível, né? Isso aí, nos mínimos detalhes, você economiza muito. Quer ver? Olha só, na hora de escovar os dentes, por exemplo, você é daquele que abre a torneirinha ali e passa a pasta, escova a torneirinha, está vazando água ali, isso é desperdício de água, é desnecessário. Só falo que é desnecessário. Lavar a louça, a mesma coisa. Às vezes deixa ali a torneira aberta e está lavando uma, e ainda assoviando. Não pode, vamos tentar economizar. Olha, falando em calorão, vamos continuar no assunto e falta de chuvas. Outro problema que essa condição climática tem provocado é o aumento no número de queimadas em regiões de vegetação. Em muitos casos, os incêndios acabam atingindo também áreas residenciais ou mesmo industriais. Mas sabe o que é pior? É que o calor e o clima seco contribuem mais à origem dos incêndios. Queimados quase sempre tem a mãozinha humana, seja por ações propositais ou mesmo apenas por uma falta de cuidados, né? O repórter Eduardo Dias, esse aí sabe muito bem como não acender um palito de fósforo no lugar errado. Foi ao Corpo de Bombeiros conversar com a capitã Andresa Fera, viu? Ela vai explicar agora pra gente melhor o que está acontecendo e como devemos agir para evitar mais problemas com queimadas. É com você, Eduardo Dias. Pra falar desse grande aumento do número de incêndios em vegetação aqui no Espírito Santo, nós viemos até o primeiro batalhão do Corpo de Bombeiros aqui em Vitória. E aqui ao meu lado está a capitã Andresa, porta-voz do Corpo de Bombeiros, que vai falar sobre essa situação. Capitão, pra começar, nós estamos no mês de novembro, muitos casos. Está acontecendo realmente? É um mês atípico? O que está acontecendo? Sim, nós tivemos um aumento das estatísticas de forma assustadora. No ano passado, de 70, nós já estamos até o dia 27 de novembro com quase 600 focos de incêndio, então aumentou em 700% esse número. Isso devido a esse calor, né? O calor, essa onda de calor que estamos passando pelo nosso estado, que acaba que a vegetação fica muito seca, está ventando bastante, então junta clima seco, calor e o vento, os incêndios se propagam com facilidade. Os locais geralmente, a beirada de estrada, terrenos baldios? Isso, beira de estrada, às vezes incendiários que passam ou descarte ali de cigarros, as maiores causas são realmente humanas e especialmente a questão de queimar o lixo ou usar para limpeza de terreno o fogo, que com essas condições ele acaba se alastrando com facilidade. Até o dia 27 desse mês foram mais de 500 casos, dando uma média aí de mais de 20 casos por dia aqui no estado. São muitos, né? São muitos, então uma equipe, ela fica disponível para conter esses incêndios e aí a gente estava até conversando antes, acaba que se tiver alguma outra emergência a gente vai estar envolvido ali, é lógico que a preferência vai ser sempre nas ocorrências que envolvam vítimas ali, mas a gente acaba tendo essa disponibilidade de recursos para os incêndios e vegetação também. Um caso muito marcante nos últimos dias foi até ali no aeroporto de Vitória, na vegetação, demorou bastante, né? Um incêndio bem difícil de ser controlado. Isso, no aeroporto foram dois dias, ali era uma vegetação que antes era um alagado e esse alagado secou, então um difícil combate com os ventos, então foram dois dias, quatro viaturas empenhadas durante todo esse tempo. A questão do tempo, muito seco, você estava falando, o vento também atrapalhou bastante? O vento, ele alimenta chamas, né? O oxigênio que alimenta chamas e ele leva os focos para outros locais, então por isso que os incêndios acabam se espalhando e se alastrando. Então essa questão do vento também é um fator importante que acaba disseminando ainda mais os incêndios e vegetação. Capitão, reforçando essa questão da causa, muitas vezes tem incêndio criminoso, as pessoas realmente colocando fogo e causando essa situação? Esses fatores com relação às causas de incêndio e vegetação, a maioria são humanos, é lógico, a gente precisa de uma perícia ali para determinar, mas causas naturais são raios, mas a gente não está em período de chuvas, então a gente reforça as questões relacionadas à prevenção, orientação e conscientização da população para não colocar fogo no lixo, não usar o fogo para limpeza de terreno, descartar a guimba de cigarro em locais adequados, fósforos, né? Para evitar que devido a essas condições ali do clima seco, do vento, esses incêndios se alastrem. Quer dizer, ainda tem gente que vai descartar um lixo, bota fogo, vai limpar um terreno, coloca fogo no terreno? Muita gente faz isso ainda, então é importante eles terem essa consciência de que o incêndio ele pode não só destruir a fauna, a flora, mas também chegar próximo à residência, chegar próximo a uma indústria, que foi o que aconteceu nesses dias, né? O incêndio lá em Pinheiros, ele começou na verdade numa vegetação próxima e acabou se alastrando para a fábrica. Ah, então naquele caso da empresa lá de Pinheiros aconteceu, foi por causa disso? Também foi o início, a causa foi o incêndio de vegetação que acabou propagando ali para a indústria. Para reforçar, a senhora já falou, né? Mas é sempre bom reforçar, quer dizer, 20 atendimentos por dia, às vezes uma equipe que poderia estar atendendo um outro tipo de ocorrência, acaba sendo deslocada para um incêndio de vegetação, pode atrapalhar um outro tipo de atendimento? Sim, pode acabar atrapalhando ali a logística ou a equipe demorar um pouco mais tempo para chegar numa situação de emergência, daí a importância dessa conscientização das pessoas para evitar que esses incêndios aconteçam. E para finalizar, fala um pouco mais dessa importância da conscientização, né? Todo mundo tem que ajudar para evitar esse problema? Sim, todos têm que ajudar a ter essa consciência que com esse clima, com essas condições ali do vento, desse clima seco, desse calor, dessa onda de calor que estamos passando, evitar de utilizar o fogo para colocar lixo em terreno, para limpeza de quintais, para evitar essa aceleração aí nesses incêndios florestais. Olha, boas e excelentes dicas. Olha, pessoal, muito obrigado pelo carinho da audiência. Chegamos ao final de mais uma edição do Jornal na Cidade, às nove horas. Nove horas em ponto. Olha, quero agradecer muito a sua participação aqui com a gente. Obrigado aí pelas dicas. Você que anotou o nosso telefone, 99810-5389, na telinha ali, 99810-5389. Na telinha ali, joia, joia. Olha, agora vai acontecer no plenário da Assembleia Legislativa. Vai ser ao vivo, Charles? Vai, né? Sim, ao vivo. O Levi está balançando a cabeça. O Levi, o nosso cinegrafista hoje, o nosso cameraman. CineMarias, que acontece agora, também faz parte dos 21 dias de ativismo que estão acontecendo, que está acontecendo aqui na Assembleia Legislativa. E também vai ter a Procuradoria da Mulher lá também, né? Faz parte daquela. É promovido pela Procuradoria da Mulher, junto com a Comissão de Cultura. Sensacional. Nos falamos amanhã. Amanhã é sexta-feira, tá? Amanhã eu venho assim, mas à vontade para ficar com você. Vamos ter música a ouvir amanhã, Raquel? Vamos ter? Vamos, se Deus quiser. Então, fiquem em paz. Tchau, amigos! Até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho